Do futuro igual trans Ela disse que é minha fã Porque a minha chance tá bling Bling, bling Dê, dê, dã Nessa torra do do green Ela vê no Instagram Disse que quer ser minha bi Minha bi Minha bi Não, não tô afim A minha chapa tá mirando na sua cara Draco tá na mala Cinco mina na minha cama E elas tão peladas Sei de nada Mano, sei de nada